...inclusive uma bela partida ontem contra o Belo Jardim, dando passe para um golaço do Luciano Henrique. Bem, galera, eu também era tarde, eu sou um bom atropalagem, eu sou um bom atropalagem, eu gosto também de jogar ali naquela posição. Graças a Deus ontem eu fui ir no jogo com passe e jogar, graças a Deus, tem que matar o Santa Cruz. Você acha que o Santa Cruz está voltando ao mesmo objetivo do ano passado, pelas beiradas, chegando, já quatro vitórias consecutivas no Campeonato Pernambucano, já se encostando aos três primeiros colocados? Tá, estamos matando a identidade agora da equipe, já queria isso, pegada, começou já no jogo contra o Central, ali no segundo tempo, mostrando os ontários. E não podemos deixar cair essa play de marcação da gente, que foi o principal foco da gente no ano passado, foi a marcação, e isso conseguimos o título. Então agora temos que manter o foco, agora na reta final, para conquistar o campeonato. Ô Renatinho, você na sua condição de showdown do torcedor, como é que você vê esse caso do Léo aí, ele que tem o respaldo do torcedor, mas não foi aproveitado pelo técnico, enfim? Eu acho que a melhor resposta que a gente tem que dar é o Léo, não é? Sou eu, não posso estar falando isso aí, deixar para ele falar. Como é que é chegar hoje aqui no Agudo, uma situação bem diferente, que na semana passada, na quinta-feira, era outra realidade aqui, né? Verdade, o ambiente agora está leve, né? Já que na outra quinta-feira estava pesada, as classificações da Copa do Brasil, mas passou, como o professor falou, passou, passou, perdemos. Não podíamos também baixar a cabeça, já que tem o pernambucano, agora é foco total no pernambucano, segue em frente. Vai ser assim daqui para frente? Tem que ser, tem que ser, para chegar ao objetivo que é o título, tem que ser o foco, levantar a cabeça e não pensar mais no passado. Vocês estão com alguma projeção em termos de classificação no G4? É claro que o primeiro colocado é sempre o melhor. Vocês vencendo o horário de pina, vocês podem até assumir a vice-liderança. Chega a ter alguma projeção ou é naquela base do Mineirinho? Quietinho, vamos ver aonde a gente chega. É, vamos na base do Mineirinho, né, para ver onde a gente chega, mas queremos a liderança, chegamos, estamos chegando bem. Isso aí vai ser importante para a gente, essa liderança, mas vamos com calma, respeitando as outras aqui, para chegar bem. Obrigado.